Olha que top, top é o seguinte, olha, mas eu não vou saber fazer, vai sim que eu vou te dar a medida agora, beleza? Presta atenção nesse vídeo, esse vídeo é muito importante pra você que tá iniciando no mundo da serraleria artística Ou pensa em iniciar, beleza? Eu vim pegar aqui 5 barrinhas de 3 oitavos ou 1 oitavo Eu vou mostrar pra vocês aqui, coisa que na verdade eu nem devia mostrar, beleza? Não dá pra mostrar isso, porém como não é meu cliente que vai ver, vai ser você que vai ver Presta atenção, ó, barra, ó, barra chata, né, BRCH aí significa barra chata 3 oitavos por 1 oitavo, 6 metros É, deu 5, valor total, 55 reais São 5 unidades aí, presta atenção agora, viu? Olha os caras aí, dá um salve aí, brothers! Toda vez que você for comprar o ferro aí, tá vendo, ó, são 6 metros Tudo ferro que você comprar aí, 6 metros Ah, quer comprar metalon? 6 metros Quer comprar barra chata? 6 metros Tudo que você comprar vai ser 6 metros, beleza? Então nós estamos comprando 5 aí Como vocês puderam ver ali na nota fiscal, deu 55 reais Tá saindo aí por 11 reais cada uma dessa, ó 11 reais uma pecinha dessa Dobrei tudo aqui com 2 metros Pra poder levar aqui no... Levar aqui dentro do carro Rapaziada, tá aqui dentro As 5 barrinhas É, eu pude dobrar porque Quem conhece aqui os nossos gabaritos aí e tal Sabe que se eu entortar esse ferro todo aqui Na hora de fazer o arabesco lá, ele vai voltar ao normal Então, essas pequenas curvinhas aqui não tem problema Preste atenção que esse vídeo é importante pra você entender Vocês vão ver agora o que a gente vai fazer de valor com esses ferros aqui Então você já acompanha esse vídeo Você vai aprender a fazer uma mão francesa massa E você vai ver o quanto eu vou cobrar na mão francesa Vou passar pra vocês tudo, tudo É pra você entender o quanto compensa trabalhar E o quanto compensa você ingressar no mundo da serralheria artística O ferro tá aqui Vocês já viram o preço Beleza, não precisa ficar falando toda hora o preço disso aqui Porque na verdade, quando o cliente Se o cliente chegar a ver um vídeo desse aqui O cliente meu vai falar Meu Deus Vai achar que eu ganho muito Mas você tá fazendo um arte, tá? Então valorize o que você tá fazendo Bom, eu estou aqui com a Cabe 150 A Micro da Super Torque Eu tô aqui com a Arc Solar Que é a máscara 4K da Super Torque Top, top E aqui também eu tenho dois esquadros magnéticos de 2kg Tá toque também E aqui do meu lado eu tô com o Super Combo Que é essa máquina Essa máscara Esses dois esquadros que tá tudo aqui dentro Super Combo Torque Cabe 150 É o que você precisa E aqui também do meu lado eu tenho aqui Os gabaritos oficiais Da Arte Solda Tamanho P Tamanho G E tamanho O Tamanho M É o que você precisa Pra fazer Isso que eu acabei de Que eu vou mostrar pra vocês aqui na frente Aqui agora É o que você precisa pra fazer O que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Que são mãos francesas Tá vendo? Esse pazinho de mão francesa Por exemplo Aqui eu gastei Se eu não me engano 3 metros Fechado Pra fazer Um pazinho desse E nesse vídeo Eu vou falar valor Que é o que Não era legal Falar aqui no Youtube Mas eu vou falar Porque você tem que entender O quanto é lucrativo Eu gastei Nesse pazinho aqui 3 metros Se eu comprei Vocês viram lá Saiu em média 11 reais Cada 6 metros desse Então Significa que Essas duas peças Saiu por 5 E 50 Até o momento Mais um pouquinho De eletrodo Que você não gasta 1 1 eletrodo Que sai em média 1 real Um eletrodo desse Você não gasta 1 eletrodo Pra soldar Essa peça inteira Então 1 real Vamos botar 1 real Do eletrodo Mais 5 e pouco Disso aqui 6 reais Você não gasta 100ml de tinta Pra você pintar isso aqui Pra você pintar isso aqui Essas duas peças 100ml de tinta Você tem Uma peça pronta Com menos de 10 reais Você vai fazer um pá Desse aqui Agora O melhor Essa mão francesa Aqui É 30 reais Uma peça dessa Pra você vender Barato Uma Se eu tenho duas 60 reais O pazinho Ou seja 60 reais Você pagou tudo Você pagou As 5 peças Que você comprou Dessa aqui Beleza Só que é o seguinte Nesse vídeo Eu vou ensinar A você A fazer uma outra Mão francesa Mais trabalhada Do que aquela ali Que é mais valorizada Ainda Beleza Ah Léo Mas como que eu vou adquirir Esse super combo O link Tá na descrição Aqui pra você Comprar diretamente Da super torque Aí no mercado livre Pode dividir Em até 10 vezes Agora eu te dou Um conselho Que eu sempre dou Não precisa dividir Em 10 vezes Porque Primeiro ou segundo mês Aí você já tá pagando Ela Você já tá pagando Tudo O início é só isso Máquina de solda Os gabaritos Pra você fazer Os arabescos Bem alinhados É claro Ah precisa de fazer Bem alinhado Claro Se você fizer um negócio Mal feito Feio Parecendo um gancho Escoiambada Aí você não vai vender Você tem que fazer Uma peça bem feita Pra vender O intuito é esse É você vender Então vamos fazer Essa peça bem rápida Aqui E a gente vai fazer O seguinte Nesse vídeo também Cronometrar O tempo Que a gente faz Uma peça Então você vai Somar aí O tempo Que você vai fazer Lembrando que Não vai ser Essa mão francesa Viu Vai ser um outro Modelo aí Mais trabalhado Ainda Essa é linda A outra Você vai ver Que é mais top Ainda Tá conhecendo agora O canal A arte solda Já deu uma olhada Nos outros vídeos Deu uma olhada Em todos os vídeos Que a gente tem aqui Toda sexta-feira A gente faz lives Aqui com peças Igual a gente vai fazer Aqui agora Do começo ao fim Só que é o seguinte Na live Ao vivo Mostrando detalhes A gente inclusive Tá numa produção De uma peça Que tá ali do lado Ali Que é um carrinho de chá A gente tá na produção Com passo a passo Medidas Tudo bonitinho Do jeito que você precisa Pra ingressar No mundo Da serralheria artística Então Vem comigo Que a gente vai fazer Essa peça Agora Agora a vantagem Do canal arte solda É porque A ideia A criatividade Você pode deixar Pra minha conta Os tamanhos As medidas Também Deixa pra minha conta Tem problema não Porque quando você Tiver com seus Gabaritinhos oficiais Na mão Você só vai vir aqui No canal arte solda Tirar toda a medida E você vai executar Olha que top A gente tinha falado No começo do vídeo Dessa né Modelinho mais simples Eu falei Não Eu vou fazer Um negócio Um pouco Mais trabalhado Olha que top Mas eu não vou saber Fazer Vai sim Que eu vou te dar Medida Agora Beleza Bom Estamos usando aqui O esquadro magnético Da Torque Que vem no combo Vamos usar aqui O esquadro Lembrando Que Isso aqui É um ajudante Pra você Precisa Um esquadro desse Beleza Então Por isso Que vem dois Esse cara Faz pensando Em tudo Bom Aqui Eu cortei Aqui Dois pedacinhos Barrinha De 3 oitavos Para 1 oitavo Também Toda peça Vai ser assim Dois pedacinhos Quantos centímetros Tem esse pedacinho Aqui 32 centímetros Olha aqui 32 centímetros Isso aí E essa outra parte É onde vai ficar A prateleira 28 centímetros 28 Está vendo 28 Não ficou de cabeça Para baixo 28 Por que 28 Porque você vai fazer Uma prateleira De 30 centímetros De profundidade Então você não pode Arriscar Que ele venha Lá comendo Enfim Fala com 28 Que vai dar certo Você fazer com a prateleira De 30 Beleza Agora essas duas partes Aqui Está vendo Esses dois arabescos Aqui Vamos por partes Para você entender Perfeitamente Está aqui São dois pedacinhos De que 40 centímetros 40 centímetros Cravado Ó Quarentinha 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 Cravado Beleza Qual gabarito Você vai usar Léo Calma aí Não fica para lá Para cá Me atrapalha Não Vou deixar aqui No cantinho Não fica lá Para cá Me atrapalha Tudo Bom Vamos iniciar Aqui com o gabarito Pequeno Por que é fácil Usar esse gabarito Colocou ele aqui Travou Colocou aqui Travou Na sua morsa Beleza Ah Léo Mas eu estou começando Comprei só o combo Comprei Que mais Comprei o combo Comprei os gabaritos E eu não tenho a morsa O que você vai fazer O link para você pegar Esses gabaritos Está na descrição Desse vídeo Você vai chegar para mim Na hora que você fizer a compra Você pode colocar Ó Os meus gabaritos Eu não quero para a morsa Porque eu não tenho a morsa Beleza O que você vai querer aí Quero para botar na bancada Aí quando você me avisar lá Eu vou fazer Ao invés de eu colocar Essa peça para segurar na morsa Eu vou fazer furo aqui Aí você vai parar Poder parafusar Esses gabaritos seus Em uma bancada E você vai fazer do mesmo jeito Ou seja Não precisa da morsa Só basta ter o combo E uma furadeira Claro Para fazer esses furinhos aqui Você vai ter que ter Uma furadeirinha de mão Mesmo Todo mundo tem uma furadeira de mão Você tem Gaia não Que você tenha uma furadeira de mão Ah Léo Mas eu não tenho a furadeira Seu vizinho tem Uma para te emprestar Gaia não Ah meu vizinho tem Seu vizinho tem Para te emprestar Beleza Aqui Pronto Coloquei aqui Vem comigo Câmera de perto Lembrando que toda a abertura Do gabarito aqui Vai estar para Um quarto Gabarito pequeno Você vai precisar De uma barrinha aqui Para estar Fazendo ali O que eu faço aqui Coloca a pontinha Não entrar com esse cara Até lá dentro É só ter aqui Chegou aqui Encaixou Você pode fazer a curva Aqui Olha para você ver Aqui É com um Uma mãozinha de nada Um dedão para ajudar Chegou aqui Nessa primeira marcação Aqui Parou Chegou aqui Parou 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 Não vai mais Parou Pega o outro A mesma coisa Colocou ali dentro Botei isso aqui Para encaixar Encostou Vem com ele Olha Que é muito fácil Parou O que eu faço agora Léo Pula para o gabarito médio Pronto Léo Mas são quantos gabaritos São três P, M e G Colocou aqui Sentiu que travou Pronto Já vai Sentiu que travou Vem Aonde você vai fazer Até onde Na primeira marcação Chegou aqui Parou Pronto Você tem isso aqui Perfeito Alinhado Bonitinho Que só os gabaritos Oficiais da arte solda Faz Mas outros fazem Fazem nada História Bem Que negócio de história Não Tem que ter essa unha Tem que ir no Manicura Essa semana Mas Bom Aqui O que eu fiz aqui Igual eu falei Para os senhores Aqui Você não me atrapalha Estou utilizando Esquadro magnético Super torque Botei uma barrinha Para encaixar Certinho O que eu fiz Peguei aquele de 28 Peguei o de 30 Botei aqui Beleza Olha Mas tem dois furinhos Aqui Calma Você vai descobrir Onde A hora de furar Daqui a pouco Colocou eles aqui Dei um pinguinho de solda É porque eu já adiantei Isso para os senhores Pronto Fiz isso aqui Ah soldei Está lindo Isso aqui você pode Deixar calar Deixa quieto Você vem aqui Agora com esses dois Você fez Os de 40 cm Um você coloca aqui Deixa livre o furinho Que isso aqui vai lá Na parede Beleza Livre o furinho Vem com o outro Coloca aqui Beleza Agora Lembra Tem mais um pedaço Sobrou um pedacinho Não foi Você vai ver Que gabarito médio Gabarito médio Vem comigo Gabarito médio Encaixou ali Já pode fazer a curva Cuidado Câmera girl Cuidado com a barriga Olha Todo um trabalho De ginástica Chegou aqui Mais ou menos Um mês Você já para Passa um pouquinho Não tem problema não Passa um pouquinho Por que? Você tem que achar Esse lugar aqui Ó Achou esse lugar aqui É aqui Que peça é essa? É exatamente essa peça aqui Tá vendo? Mesma peça Então Coloca ali Eu estou fazendo pela primeira vez Coloca ali Vem aqui Marcou Já foi Vem aqui Marcou Já foi Vem aqui Corta Encaixa ali Para cortar Encaixa Tem que encaixar A gente cortou aí Naquela hora Não foi? Aí Mas eu não tenho Uma parada dessa Para cortar o ferro Uma esmerilhadeira Mas eu não tenho Esmerilhadeira Preste para o vizinho Prestar também Vizinho É o seu começo É o começo Você pode falar Para ele Estou começando Me empresta Esmerilhadeira aí Porque na moral Estou precisando Da parada Vou começar É você É igual eu tenho dito É você fazer O seu corre Pega o vizinho Vizinho é feito Para essa coisa Mesmo jeito Que o vizinho Enche o seu saco Você tem que encher o dedo Bem ligado Agora Falta essa parte O que eu faço? Venho aqui com o mesmo ferro Vamos soltar uma tiradinha Aqui no esmerilho Gabarito Médio De novo Gabarito médio Chegou aqui Encostou Parou Chegou aqui Encostou Está no jeito de ir Olha Olha como é que é fácil Vem desenhando Com todo cuidado Não tem que desenhar A parada aí Chegou aqui Abaixa Vem mais um pouquinho Chegou no meio Parou Pronto Que parte é essa? É a parte que vai vir aqui na frente Beleza? O que você vai usar mais? Minto que está faltando uma coisa aqui Você vai utilizar aqui O disco de freio Esse você não precisa comprar Qualquer oficina No planeta Tem um bicho desjogado No quintal Você vai lá e pede Só que chapa o cara Meu brother Aquele disco ali de freio Eu sei que você não usa mais Não freia mais nada E aí tal E pá Me empresta aí Pronto O cara te dá Né? Não Ninguém me deu nada Olha o que dá Isso aqui dá Se o cara quiser cobrar um negócio desse aqui Sacanagem Né? Né? Não é, meu André? Tu sabe que é errado? Tô certo Vem aqui e voltou com ele Só isso que você tem que fazer Só isso Olha que coisinha Vamos ver se bateu O mesmo tamanho do outro lado Aí Mesmo tamanho Mesmo tamanho Chegou aqui Ó Ó Chegou aqui Botou aqui Marcou aqui Opa Parou Lembrando que Todos aí Todos vocês vão tirar uma medida assim Ó Daqui até aqui Ó Ó Deu 28,5 Daqui até aqui Tem que dar 28,5 também Então Ó Tem 28,5 Então quer dizer que o corte É um pouquinho mais pra dentro aqui ainda Pronto Chegou aqui Cortou Parou Cai meu pé não Fiz uma mãe Não tô aqui Mas se ele cair Eu vou ter que pegar ele de novo Pronto Vamos aqui de novo Olha O que eles vão fazer? Essa parte aqui agora Tá vendo? Que parte é essa? Gabarito P É uma brincadeira, irmão O negócio aqui é brincando Gabarito P Como é que faz pro gabarito P? Vê aqui Colocou ali Encaixou Parou Já foi Ó Ó Olha 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 Chegou aqui Parou Pronto Vamos lá Vamos ver se tá bom É isso aí mesmo Tá bom É isso aqui E o que que eu posso fazer aqui agora? Vem aqui ó Vem aqui ó Desquim de freio Tá vendo? Passa isso aqui ó Ó Olha Vem comigo Câmera Aí a câmera ó Aí a câmera ó Foi até demais Foi? Vem aqui ó Ah passei demais Volta um pouquinho Volta um pouquinho Aí ó Agora sim Vem pra cá Mede aqui ó Liberou Nesse caso aqui ó Nesse caso aqui Agora que seria a hora de você achar A furação pras tábuas que vai ficar em cima Imagina que se não tivesse aqui Você vinha aqui Marcava Tirava tudo Ia lá e furava Então como eu já furei Então tá de boa Agora marca aqui o lugar ó Pronto Deixou brado E ó Colocou aqui Parou Top 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 Deixou o lugar de fazer a furação Furação em cima Aqui É só botar aquela velha máscara 4K Isso eu não posso deixar de falar Essa máscara não é dessas tradicionais LCD Aquelas verdes que você não consegue ver Direito o negócio Essa você vê Porque ela é 4K Entendeu Olha Olha a qualidade Dessa imagem Que eu tô vendo agora 2K Significa que esse vídeo Que você tá vendo agora Ainda é inferior A Essa máscara Beleza Vamos ligar a boniquinha Aqui ó Tô com ela aqui ó Ela tá ali dentro Aqui eu não gosto de bandão não Aqui tá na cola direto Aqui ó A dona dessa maquineta Tá na minha cola direto Olha a abertura de arco Dessa peça Dessa máquina Ó Isso que é impressionante Ela não tem problema Pra Vai grudar o eletrodo? Não Não gruda Ó Ela abre o arco fácil Ó a qualidade da solda Vou mostrar pra vocês A qualidade da solda Do brinquedo Ó Vou parar aqui rapidinho Pra mostrar a qualidade Da solda De brinquedo Só Filma de perto aí Por favor Toda a sua filma Aqui agora Filma de perto Pra poder ver Se tem qualidade Se não tem Se é bonito Se não é O que você acha Vai vendo aí Vai vendo Vamos soldar Essa meada aqui Tem que fazer Uma solda maior Será que solda bonito? Tem mais aonde? Aqui né Mais aonde? Só observar aqui Ó E mais aqui também Filma aí Lembrando que Tem que estar A solda só pode fazer Ficar alinhadinha aí Viu? Não pode ser a solda Não Ó Ó Aqui Agora ó Do outro lado Ó Pra ficar bonito Ó Ó Grudou o eletrodo? Não gruda galera Não gruda Não gruda O eletrodo não gruda Aqui É Fantástico O negócio Ó Nenhum eletrodo grudou Nenhum eletrodo grudou Todas as soldas Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui Se tiver feia Você esquece Tudo que eu tô Ficou falando nesse vídeo Sai uma solda feia aqui Você esquece Não grudou o eletrodo? Não grudou o eletrodo? Ó Ó Olha aí Ih Rapaz Deu mole Deu mole Perdeu alguma coisa aqui Porque ó O que que eu descobri aqui? Ó Um respinguinho Achei um respingo Ó Tá vendo? Até tirei ele Mas não gostei Não gostei Opa Dois respingos Não gostei Não gostei Parece que teve um respingo Cê tá doido Um respingo Nada Tá pronto pra pintura Tá falando Tá com a pintura Percebou? Isso aí Corre Pronto Qual foi o tempo que a gente gastou Pra fazer isso aí? Você nem marcou né? Treze minutos Treze minutos? Conversando do jeito que eu conversei Porque era pra ser antes Ou seja No máximo Você vai gastar aí Fazendo direto bonitinho Oito minutos Pra fazer uma peça dessa Só você contar aí Quatro vezes oito Trinta e dois Meia hora Você faz tudo Meia hora Porque você Com certeza Vai ser muito mais rápido que eu Beleza? Brothers É o seguinte Pra finalizar esse vídeo Eu quero que você entenda o seguinte A gente começou com esse vídeo Mostrando quanto a gente gastou Em cinco Barras De três oitavos Com oitavo Vocês viram que eu vim de lá Elas estão aqui Olha aqui ainda Eu gastei Pra fazer Essa não Pra fazer Essas que são muito mais trabalhadas Beleza? Eu gastei Duas e meia Mais ou menos Duas e meia Se uma eu gastei Eu comprei por onze reais Eu gastei vinte e dois reais Pra fazer As quatro Beleza? Agora é pintar E vender Eu vou te falar o quanto eu vendo Essas peças aqui Eu vendo por sessenta reais Uma Ou seja Essa peça aqui Uma unidade dessa aqui Tá vendo? Uma unidade dessa Eu paguei todo o ferro Que eu comprei E o resto É lucro Tem a pintura Tem o tempo Belezinha Tem energia Mas é o que eu falei Eletrodo Lembra que eu falei no começo do vídeo? Você não gasta um eletrodo Pra fazer uma dessa Não gastei nem a metade Tá vendo? Ou seja Pra fazer um par desse aqui É menos de um eletrodo Vou fazer isso aqui Cinquenta ml de tinta Cem ml mais ou menos de tinta Pra poder pintar um parzinho desse aqui Então deixa eu te falar Compensa muito você iniciar Ingressar no mundo da serralheria artística E deixa eu te falar Você tá com queijo e a faca na mão Porque você tem um canal Artisol Onde você vai aprender No passo a passo Ponto a ponto Com medidas Com tudo Você tem um kit de gabarito Mano Que tem colocado a galera Pra trabalhar na mesma semana Na mesma semana Pegou os gabaritos Tem mandado mensagem pra mim Leão eu tô fazendo Tô vendendo O pau tá quebrando Então a gente tem TMG Link tá na descrição Pra você adquirir Beleza? Compra pelo Mercado Livre Divide em dez vezes Você tem um super combo A super torque aqui A torque Fez esse combo aí Justamente pra isso É pra isso Porque ele sabe Que você precisa É de uma máquina Uma máscara E um ajudantezinho Que é esse esquadro Pronto Você tem os esquadros Você tem a máscara Acabou É só isso que precisa Ah não tem uma bancada De ferro De aço Faz uma bancadinha normal Qualquer uma E inicia o seu trabalho Na serraleria artística E vem pro canal Arte Solda Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Lembrando que Toda sexta-feira Oito e quinze da noite Nós temos lives aqui Com peças Do começo ao fim No passo a passo Você não pode ficar fora dessa E outra coisa Se você Ah mas eu não quero trabalhar Você conhece alguém Que precisa de trabalhar Tá desempregado Não sabe o que fazer Compartilha esse vídeo Com ele E fala Meu amigo Tá na hora de você trabalhar Então vem pro canal Arte Solda Deus abençoe a todos Link na descrição Pra você adquirir o tombo Os gabaritos E tudo mais E falar comigo também Porque meu contato Tá aqui na descrição Desse vídeo Valeu Deus abençoe Tchau Tchau